Tudo bem pessoal, sejam todos muito bem-vindos e hoje estamos na cidade de Pouso Seguro, no sul da Bahia e vamos fazer um voo sobre o campus Saucígenes Costa da Universidade Federal do Sul da Bahia. Esse campus conta com três centros de formação, que são eles, o Centro de Formação em Ciências Ambientais, o Centro de Formação em Artes e o Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais. Como podemos ver, é um campus bastante amplo, bastante área verde, avenida Largas, todo amborizado. Vamos proteger aqui à esquerda o canteiro de obras da construção do prédio do núcleo pedagógico, que contará com salas de aula, salas de professores, auditórios, dentre outras dependências. A obra se encontra ainda na fase de fundação. À direita vamos poder ver o pavilhão de feiras, que além de espaço para eventos, conta também com um bloco de sala de aula. Ao fundo, temos os pavilhões de laboratórios, que estão facilmente encobertos pela vegetação, estacionamento. E ao centro agora, uma escultura assinada pelo artista plástico Tati Moreno, que foi inaugurada juntamente com esse equipamento, por ocasião da comemoração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil. O nome dessa obra é Passado, Presente e Futuro, e homenageia justamente os descobridores do nosso país. Esse futuro é um marco aqui do campus da UFSB. E o cartão postal do campus. Ela foi totalmente recuperada recentemente pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Mais à frente, vamos poder ver mais um pavilhão composto de sala de aula. denominado pórtico, que conta também com sala para atendimento social e sala de atendimento de enfermagem. Todos os blocos são ligados por um conjunto de passarelas, como podemos ver. Ao centro agora, podemos ver o pavilhão administrativo do campus. E ao fundo da área, foram construídos 4 ocas, por ocasião da STPC, que ocorreu aqui no campus. O pavilhão administrativo do campus. Elas atualmente são usadas para eventos distintos, como oficinas, laboratórios, tem a função multiuso. Ao centro, o prédio do restaurante e ao fundo, o pavilhão, mais um pavilhão, que é o pavilhão de convenções. E além de um auditório amplo, conta também com um bloco de sala de aula. Bom pessoal, isso foi um sobrevoo para apresentar um pouco de como se configura o campus da Universidade Federal do Sul da Bahia em Porto Seguro. O campus só se jim exposta. Obrigado e até a próxima.